Eu levanto cedo toda semana pra dar conforto pra ela E as coisas que eu tenho na vida, botei tudo em nome dela Eu trabalho duro até feriado, acordo com a luz do dia Pra dar mordomia pra nega, carinho, amor e alegria Do jeito que vai eu vou a samba, tem gente querendo me ver dançar A nega tá linda demais e eu tô ficando velho O que vai ser de mim, meu Deus, se ela se mandar? O que vai ser de mim, meu Deus, se ela me deixar? Eu já fiz uma antiga reza e promessa, botei despacho na esquina Quem sabe com isso eu consigo, juízo pra essa menina Eu confesso que já ando cansado, faz de mim gato e sapato E eu sempre parado na dela, eu sempre parado na dela E eu sempre, eu levanto cedo toda semana Pra dar conforto pra ela E as coisas que eu tenho na vida, botei tudo em nome dela Eu trabalho duro até feriado, acordo com a luz do dia Pra dar mordomia pra nega, carinho, amor e alegria Do jeito que vai eu vou a samba, tem gente querendo me ver dançar A nega tá linda demais e eu tô ficando velho O que vai ser de mim, meu Deus, se ela me deixar? O que vai ser de mim, meu Deus, se ela me deixar? O que vai ser de mim, meu Deus, se ela me deixar? O que vai ser de mim, meu Deus, se ela me deixar?